Curiosidades do Meteor que talvez você não sabia. Aqui na janela do motorista, se você puxar aqui, você tem um quebra-sol. No painel de instrumentos, quando você aperta nesse botão aqui, ele troca do mostrador de diesel para o mostrador de ar da 32. Quando você aperta esse botãozinho aqui, além de ele te mostrar aqui a velocidade digital, quando você apertar aqui, ele vai te mostrar também a velocidade em milhas por hora. Se você for para os Estados Unidos com o caminhão, já sabe, né? Apertou uma vez aqui na bandeirinha, ele troca ali o idioma, certo? Mas se você segurar aqui o botão, ele tem aqui a regulagem de luminosidade do painel. Aqui no apoio de braço, ele tem essa rodinha, certo? Se você girar aqui, ele tem uma regulagem, olha só. Então se eu girar para cá, ele vai começar a subir e se eu girar para o outro lado, ele vai começar a descer aqui, dependendo da altura do teu braço. E aí, são coisinhas bem simples, mas tu já sabia disso tudo? Então aproveita e segue a gente aqui embaixo para mais vídeos como esse. E também manda um vídeo para o teu amigo que trabalha com meteoro e talvez não sabia.